Tadinha dá quanto mais? Dez. Tá dez? Vamos comprar de quarenta. Já tiramos do fogo e agora queremos tirar com palito. A gente já preparamos, né? Aqui o carril. Está aqui o carril, está aqui o... Você não tem dinheiro para uma harmonização facial, mas gosta de começar a se cuidar hoje mesmo? Conheça o nosso ácido e alurônico em cápsulas. Ele promete acabar com minhas expressão, bigode chinês e olheiras. Link no comentário fixado e na descrição do vídeo. Olá pessoal, aqui é a irmã do Marvin Mavlule. Hoje quero vos ensinar como se faz a farinha de magagada, que é a mandioca seca, que nós aqui na nossa terra chamamos de magagada. Está aqui. Essa farinha de mandioca nós podemos fazer de duas formas. Temos essa mandioca seca, né? Nós podemos levar para a moagem, também se uma moeira sai farinha. Mas como a minha é muito pouca, então eu não tenho de levar para a moagem. É de pôr aqui no pilão. Talvez isso aqui já é a outra mandioca que eu já havia pilado, já tirei a farinha. Mas como ainda resta, posso pôr aqui no pilão, pilar de novo. Ainda vai sair a farinha. Agora é o momento de pilar. Vamos pilar. Pilar. Depois vamos ver no final como ele vai ser. Um destino, uma aventura, detete a qualquer lugar, uma bicicleta. Pelas estradas descobertas sem fim, pedalando a liberdade me cativar. Pelos caminhos de Moçambique, com o vento no rosto e o sol a brilhar. O coração bate forte, é emoção que não se explica. Pelos caminhos de Moçambique, eu vou viajar. Agora já vou tirar a farinha para ser fada. Eu vou pôr aqui. Agora estou a ser fada. Se cair assim, alguns grauzinhos, tenho que tirar para a farinha sair bem fina. A farinha é essa, fica assim. Daqui vou misturar alguma outra farinha que é de milho. Para a cima sair mais consistente. Consistente. Vamos. E aqui está a farinha Mas esses restos de mandioca Mandioca seca Que é o resto de macacada Não é de deitar Por esse motivo Da próxima vez que eu quiser fazer uma cima de mandioca Posso levar ainda este resto Vou pilar Ainda vai sair a farinha Por esta razão não é de deitar Vou conservar Vou colocar um plástico É de guardar Da próxima vez que eu for a precisar De fazer cima de mandioca Posso pilar ainda Este macacada Ainda vai sair farinha Agora estamos na cozinha Primeiro eu fiz essa papa Como podem ver Fiz essa papa Com a farinha de milho Que está aqui Fiz com a farinha de milho Eu ainda é de pôr pouca farinha de milho Aqui Em seguida Vou fazer secar com esta farinha Que é de mandioca Eu faço assim porque Essa farinha de mandioca É muito fina E a sua massa sai muito leve Mas para o meu gosto Eu não gosto assim Então por eu não gostar A cima estar muito leve Eu acabo juntando Misturando primeiro Com a farinha de milho E já em último lugar Põe esta farinha de mandioca E depois de pôr a farinha de mandioca Estou aqui a pôr a farinha de mandioca Hoje o nosso almoço Vai ser bem fixe E essa shima nós vamos comer Com a verdura de folha De Adivinha? De batata doce De batata doce Eu espero que vocês assistam esse vídeo Até o final E darem o vosso comentário Em relação a este vídeo Shima está cheirando Um destino, uma aventura Detete a qualquer lugar Numa bicicleta Pelas estradas descobertas sem fim Pedalando a liberdade Me cativa Pelos caminhos de Moçambique Agora já estamos a servir a nossa shima Está aqui Essa é a nossa shima de mandioca Pelos caminhos de Moçambique Eu vou viajar Mochilão africano Mochilão africano Mochilão africano Mochilão africano Mochilão africano É o momento da gente Lavar as mãos Para degustarmos A nossa shima de mandioca Aqui em Climano Vamos que lava a mão Está aí Lava a mão aí Ele está para comer também Ah, ele está a levar para outra pessoa Lavar a mão Lave a mão aí Lave a mão aí Meu Deus do céu Lave a mão É engraçado, né? Todo mundo aqui Lavou a mão Ele já deixou aí Para comer, né? Para comer, né? Bom, é o momento da gente aprovar a shima E aqui nós temos a nossa shima de mandioca Misturada com a shima de milho, né? Temos aqui o peixe Como se chama esse peixe aqui? É madjembe Madjembe, né? Lá nós chamamos peixe Bagaião E aqui com a folha da batata doce E quem preparou isso aqui É minha irmã, né? A shima preparou minha irmã Vamos aqui Degostar aqui, né? A shima de mandioca Com a folha da batata doce Que aqui na zambesa Nós chamamos de cachorro Enquanto na minha terra natal Chama de sissito Incrível Essa shima está muito boa Muito boa mesmo Só que é muito difícil Para preparar essa farinha Está muito topo aqui Uau, que bom Obrigada Bom, já terminei aqui de comer Não rastei nem a shima Só rastei as cabeças de peixe Mas já comi aqui tudo A minha irmã também está aí Com a shima dela Está aí o meu sobrinho A comer também Shima dele no prato dele Está aí, mas o meu sobrinho Também ia comer Então é isso Bom, hoje a gente vamos preparar algo muito especial Que também é uma comida tradicional daqui Exótica em outras palavras E a gente vamos preparar a partir da compra Preparo e o consumo Eu acho que será muito incrível para todos vocês E vamos ao mercado comprar as coisas Bom, para quem não sabe Eu vivo bem perto do mercado lixo Vou explicar no outro vídeo Com detalhes Por que esse mercado é considerado mercado lixo Mas aqui vou deixar Só uma lembrança para vocês Algumas dicas Esse mercado lixo Antigamente todo esse lugar aqui Era lixo E o mercado era mais para lá Então acabou Acabaram de fazer limpeza aqui Tirando lixo E acabou sendo o mercado lixo Já o nome Neste lugar Então é isso Vamos aqui Lá na ponta onde está vender Para eu poder Comprar O carril que eu nunca Já nunca vi na vida E nunca comi Então é isso Vamos aí comprar Então O negócio está aí à venda E a gente já vamos lá Para poder Comprar aqui Aqui vendeu Em latinha Não, não Aqui também tem aqui Então vamos comprar aqui Aqui também tem Veja só Então É isso que a gente aqui vamos Comprar Para podermos Aí comer pela primeira vez Isso o nome dele é o que? Todwe Ah, o nome dele é Todwe Para quem não conhece Parece Parece caracol Mas Não é caracol Então É isso Vamos aqui comprar Essa latinha está quanto mais? Dez Está dez Vamos comprar de Quarenta Quatro 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 latas Então vamos levar Quatro latas Dez aqui E a gente vamos aí Preparar para poder aí Degostar Então levamos muito aqui Não sei se vai caber Mas vamos aí Mas vamos aí Minha primeira vez aqui Agora já compramos Este Chowdwe Agora estamos a sair Para poder comprar O tomate Estamos a entrar mais Dentro Do mercado Para poder comprar Tomate aqui Para o preparo Aqui está dez Aqui está dez Aqui está dez Então vamos levar aqui de vinte Então vamos levar aqui de vinte Pega dez Vinte Dez 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 Então Compramos tomate de vinte Para preparar aí O nosso carril Então Já compramos tomate Já compramos aqui o carril E Em seguida Vamos a casa de Uma dona Uma senhora Que 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 nos chamou né Para a gente podermos Aprovar Esse preparo lá E ela Também é muito bom Em preparar Então a gente Compramos E vamos para lá Para poder preparar aí Ela quem vai preparar A gente só vamos Gravar E ao mesmo tempo De gostar De gostar É isso Vamos sair do mercado Então Eu agora estou a caminho A propósito de Taxista né De bicicleta Para poder me levar daqui Até Até ao ponto né Ou na casa da senhora Que a gente vamos Então Acompanha aí Aqui o conteúdo É isso? Vamos A gente já subiu aqui o taxi É isso E estamos a caminho Para a Nambrawane né Que é no centro da cidade E a gente vamos para lá no centro mesmo da cidade E a gente vamos preparar e vamos almoçar lá e de gostar Também conhecer também novas culturas e prato tipo né Que a gente estamos aqui a deliciar aqui em Zambésia Então é isso Enquanto a gente estamos a caminhar vocês começam a deixar o like e fala qual é o número de like que você aí deixou É isso Estamos juntos Eu vou viajar Pelos caminhos de Moçambique Com o vento no rosto e o sol a brilhar O coração bate forte É emoção que não se explica Pelos caminhos de Moçambique Eu vou viajar Mochilão africano Mochilão africano Mochilão africano Mochilão africano A cada destino, uma aventura de tete a qualquer lugar Numa bicicleta, pelas estradas, descobertas sem fim Pedalando a liberdade, me cativa Pelos caminhos de Moçambique Com o vento, o rosto e o sol a brilhar O coração bate forte, é emoção que não se explica Pelos caminhos de Moçambique, eu vou viajar Mochilão africano Um destino, uma aventura de tete a qualquer lugar Numa bicicleta, pelas estradas, descobertas sem fim Pedalando a liberdade, me cativa Pelos caminhos de Moçambique Esse mercado é chamado Mercado Chapeco Todo esse mercado Para quem não sabe, o mercado number one é esse Esse é o mercado number one Acredito eu que é o maior mercado aqui em Kilimane E nosso mercado, gente, o maior mercado é ShopRite, supermercado E esse aqui é o maior aqui Bom, a gente já chegamos, né E já se soltamos com o nosso taxista estar lá E a gente já chegamos aqui, minha bicicleta está aí à frente E a gente já vamos aqui complementar E depois tratar o nosso trabalho Então, é isso Acompanha o vídeo Acabamos de lavar e colocamos aqui na panela Então, com licença Então, ela está a ferver Porque primeiramente tem que ferver Para depois tirar os negócios aí no meio Não sei o nome dele Então, é isso É só acompanhar aqui o procedimento Bom, já tiramos do fogo Já tiramos do fogo E agora queremos tirar com palito E vamos colocar nessa bacia Vamos colocar nessa bacia Para depois preparar novamente E agora já tiramos aqui o palito de limão Limoeiro Tiramos para poder tirar a coisa do dentro Não sei se eu chamo de carne Mas é isso aí Bom, desse jeito que a gente tiramos Esse negócio aí Que não sei qual é o nome Que eu posso dar Tira devagar, meu irmão Quero ver, tira devagar Depois mostra, viz Então, está aqui A gente já estamos a tirar Coisa de dentro Já tiramos É isso E vocês não viram Por que colocamos a água A água É aquela água Que nós fervemos com ele E a gente vamos usar Como se fosse o molho Mas ainda não está bem preparado Porque depois daqui vai levar legumes Que a gente vamos preparar Para ser uma delícia Então, é isso Bom, a gente já preparamos Aqui o carril E temos também aqui A brasil Temos aqui a cima De mandioca Mas, quando ela se preparava Eu não estava aqui presente Havia saído Mas, tem aqui a chefe da cozinha Que vai nos explicar Como que ela preparou aqui Então, é isso Preparei tudo Coloquei tomate Cebolha Um bairro E já está Se preparasse Mas está muito bom mesmo Sim, está muito bom Então é isso, pessoal Vamos aqui Degostar aqui, família Bom, já tenho aqui a minha cima Tenho aqui o carril Já esqueci o nome Aqui coloquei o prepir ao lado O pimentão aqui Para poder Dar aqui um toque de sabor No prato aqui Então, vamos aqui degostar Bom, já servimos aqui o nosso prato Já mostrei para vocês aqui Está aqui o carril Está aqui o prepir Está aqui a cima de mandioca Então, vamos aqui Degostar aqui, né? Minha primeira vez Mas, está muito bom Servido aí a todos Bom, a gente já degostamos, né? O alimento exótico, né? Daqui da cidade de Kilimane E não são só essas Tem muitos, né? Alimentos exóticos, né? E além disso, também Tem muito alimento Assim, pratos típicos, né? Que o valor, né? Está um pouco mais elevado E eu não consigo Comprar para poder Apresentar para vocês Como se fosse Ou seja Como um prato típico, né? Daqui chamado Frango Asambesiana Então, é um tipo Em que eles preparam Do modelo Deles mesmo E eu acho isso Muito incrível, né? Gostaria muito De eu aprovar Mas, infelizmente Não dá para eu poder aprovar Porque Está por aí, né? Mais elevado o valor Que é difícil É eu comprar Um frango aqui Comprar Ingredientes, né? Para poder Preparar aí Esse frango Mas O importante É trazer conteúdos Para todos vocês E aí eu já trouxe Esse conteúdo especial Para vocês Também Que é um prato exótico E alguns pratos típicos, né? Que eu preparei aqui Para todos vocês Então Muito obrigado Por assistir até aqui Por deixar seu like E compartilhar Esse vídeo E esse canal Então É isso Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau